Fé, alô, gostei de trapar, tá aí, tem DJ, eu venho, só na metade da sua. É sério, mano. Tá aí, vem, dá, vista, 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 vista. Cai, impassante, tem que nao, vai, tem que ter ido, mas vim, por quê? Vista, de gente, não vai? Vista, 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 vista. Certo. Se que não quer, não vai ser mais curto, se você quer, se você quer, se você quer. a bota, a minha sina mita mira e costa na sua, e dica a texta, ai, o bireal, ah, o porto da mancaron sua, na vida do mês, e tá, a la roceia sua, e roceia do dios, tá na botem bolai, esse aí, bota, tu concha de mito em Roma, ai, tinta, tenta, pero não não pode comer, não pode parar, ai, nina driba, não pia, começa a, e dica a texta, e dica a texta, e dica a texta, e dica a roupa na real, e tu vai, ai, pra faro, mano, ah, tem roupa, não pode comer, ai, a banda, a tinta, tira, a comida, a tinta, a banda, sua, o que, com o castigo, tá passando, ribe mundo, ai, ah, a tinta, exclama, patin e panhe, sua, a bota, a bota, a bota, a bota, la, trabou, ruma, yes, o bimateria, tem, tinta, yora, patin, um, alto, sua, tinta, yora, patin, um, coi, carreira, tinta, square, e alto, capé, na nada, sua, square, e alto, capé, ai, na, where, isso, amica, mira, e cos, não, sabido, ruma, no tito, isso, avopi, vai, vai, temi, mai, tinta, 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 ai, pe, temi, riguana, sua, é da minha vida, hai, to dia, ti, hai, de, jes, tai, tinta, assidu, sua, ai, tinta, e feiti, e ai, estão, ruma, na, pra, pa, ah, ou não gosta, mesmo, não gosta, mesmo, Ai, a gala trapei, me wei, si rumam Me tocundai, ai, me gui, mi boca, suam Mi carácter, tá sin a etapa, tá cambia, suam Ai, si bota gusta, bota queda, suam Ai, si monta gusta, a gala trama, nem apisa Trapa